Opa, beleza? Aqui quem fala é o Nepel, sou tatuador há 5 anos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o curso Seja um Mestre no Photoshop do Caio Augustus. Eu vou falar um pouquinho sobre minha história com Photoshop. Alguns anos atrás eu comecei a aprender Photoshop na internet, porém eu sempre via vídeos no YouTube, sempre lia blogs aleatórios e chegou uma hora da minha vida que esse aprendizado estagnou por ter tantas informações desorganizadas. Então eu senti necessidade de ter um curso, de fazer um curso de aprender mais, evoluir, de virar a chave profissional do meu trabalho. E foi aí que eu encontrei o curso do Caio. Bom, e o que eu tenho pra falar desse curso pra você? Foi um curso que literalmente girou a chave da minha vida profissional. Foi um curso que elevou o meu trabalho como tatuador. Foi um curso que poupou muito tempo da minha vida. Eu aprendi muito, hoje em dia eu sou muito mais rápido, eu produzo muito mais, com muito mais velocidade o porquê desse curso. E o Caio é um excelente professor. Ele tem uma aula super didática e ele literalmente cumpre o que o curso promete. O curso é excelente. O curso de iniciante até o avançado. Se você quer aprender, se você quer evoluir, se você quer se profissionalizar, virar um experto em Photoshop, eu te indico esse curso. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre o professor, né? Ele é um cara que ele pega na tua mão, ele te leva a um nível acima. Ele bate no martelo com você quantas vezes for necessário. Se você precisar da ajuda, que ele desenhe pra você, o cara vai desenhar porque o cara é foda. Se você precisar de uma dica, uma aula, cara, ele vai fazer pra você e vai colocar dentro do curso. Pra você aprender mais, da melhor forma. Se você não estiver aprendendo, pode ter certeza que o Caio vai achar uma forma didática de aplicar esse ensinamento pra você. E deixo aqui o meu muito obrigado por todo o ensinamento e por estar ali nos meus momentos de dúvida. Caio, um forte abraço. Tamo junto. Até mais.